e a gente vai lá de ele eu acho que eu consegui erguer é verdade é o que é que mais de um bonada Falou, mano. Falou, carnavais. Foi mal, parça. Errou no motelinho embaixo, calma aí. Aí, neném. Nossa, mano. Tão da hora a linha roseada. Olha o cagou, nerd. Esquece, cortou, parou. Traz pra mim, digo. E aí, mano? Vai e toca você aqui. Toca você aqui, ó, idiota. Vai querer cortar na mão. Idiota comi mandioca. Vai, idiota. Ô, cuidado, cuidado. Traz a linha pra cá. Traz a linha pra cá. Outra semana aí, semana aí. Ó, cortou, parou, rapaziada. Cortou, parei. Esquece. Cheguei, cheguei. Pera aí, vou tentar baixar, vou tentar baixar. Vai enrolar na minha carretilha ali. Deixa eu tentar cortar um ali, então, com uma na linha. Descarrega, descarrega, descarrega. Tá na linha. Tá na linha. Olha lá, olha lá, outro. Descarrega, descarrega, descarrega. E aí Esquece. Vai enrolando. vai enrolando aí. Vai enrolando, vai enrolando néc. só vai enrolando, ó mãe, me enrola aí Lec, ô Digo, aí você é costume, ô Digo, tá da hora ali aqui, ó os caras vindo na mão, ó, vai vindo na mão, ó, vou deixar, ó Digo, nossa, lotado, hein, mano, olha lá, o pipa vindo, olha o pipa vindo, olha o pipa vindo, olha o pipa vindo, ela não picota mais não, ela, enrola, 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 enrola aí, ô, e aí? Já foi um, rapaziada, ó, é aqui, segura aí, ó, o moleque pediu primeiro, mano, o moleque pediu primeiro, para pegar, tira aí, leva lá, tira aí, tira aí, tira aí, leva lá, aí leva lá, leva lá, dá uma olhada depois na linha da caetilha lá, depois se me paga, fechou, fechou, leva aí, leva aí, rapaz pra mim, Digo, descarrega aí, descarrega aí, 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 vai, aí, rapaziada, aí, que tava na linha, ó, como que fica depois que corta, é nóis, aí, rapaziada, quem vai querer essas raia? É nóis, ó, rapaziada, aí, galera, ó, tem quantas aqui? 50, 50, pra não atirar rel o dia inteiro, hein, ó, não vai perder, não, beleza? Já vai abrir, fala, manda aí, ó, dá o da Nike primeiro, na hora de sair, na hora de sair, tá bom, olha aqui, o da Nike já ganhou da Nike já, ó, tá lotado, ó, tá lotado, qual tecnologia? Qual tecnologia é essa aqui? É com isso, né, é com isso, é com isso, é com isso, moleque, cheguei, cheguei, é nóis, moleque, chegando, vamos ver essa aí, ô, vamos ver essa aí, Bárcia, conversa aí, mano, conversa aí, Bárcia, aqui, aqui, tecnologia, fi, putz, mano, ô, você tá, tá puro? Chilena, ah, tá, da hora, vai mandando ali, aí, é, Lô, vai, não vai sobrar pra ninguém, ó, tem que pegar a rabiola, mano, rabiola, rabiola, tem aí também, Bc e média rabiola, rapaziada, o vento tá mó da hora, vai começar a arguer agora, beleza? Vem aqui começando vídeo novo, já vem aqui, já curte, mano, já deixa o seu like no vídeo, Barça, já deixa o seu like no bagulho aí, mano, é, cê é louco, cê é louco, é nóis, valeu, pressa aí, pressa aí, pressa aí, aí, rapaziada, do Mario World aqui, essa aqui vai cortar três, três, três vai cortar, leva aí, Barça, por favor, vai parar quantos? vai parar cinco, vai cortar três, vai parar cinco, leva aí, Leco, leva aí, leva aí, 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 peraí, 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 dormiu a raia? aí, sete, sete, você cortou? ó, louco, Silvio, agora, parei duas, mano, na minha linha, vai, ai, meu Deus, cuidado, 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 cuidado aí, vai, vai, o meu tá dormindo, mano, vai, 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 vai me cortar, tá muito pra frente, né, volte, olha lá, mano, emboleira, ó, emboleira, rapaziada, ó, o meu tá aqui, o meu tá aqui, ó, 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 me alia aqui, ó, ó, me alia, louco, ó, tá muito perto, hein, tio, olha lá o outro, olha lá o grandão descendo, a grandona, ó, ele tá pra lá, ó, vem, cagonete, vem, cagonete, vem, cagonete, gente, se caga, ó, é o Tigo, é o cagonete, ó, ó, o aire, ó, 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 Nossa, mano, sai daí, sai daí, minha linha, meu. Baratado, tem cabelo. Olha lá o outro lá vindo, ó. Isso aqui precisa de me cortar na mão. Eita, eita. Olha o Pipa ali, ó. Aí, rabelinha. Olha o outro. Credo. Olha o cara parou. Deixa eu te ir, hein. Já imedrou no outro, diga. Ai, ai, ai. Deixa eu te ir na menina aqui. Quebra aí, logo. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Olha o outro jogando, diga. Olha o outro jogando. Vai puxar, diga, vai puxar. Tchau. Tchau. Vai, cara. Toma. Olha o outro. Olha o lugar ganhete. Olha lá, olha lá, raia. Tá puro ganhete. Já foi um lá perto do poste. Caraca, mano. Caraca, mano. Olha o Pipa lá, ó. Tá vindo o outro. Deixa eu enrolar um pouquinho. Cadê a flechinha? Cadê? Descendo aí agora. Ficando ali, ó. Putz. Essa linha tá top, hein, mano. E aí, Tio, que nem senti, hein. Ai, menina. Ai, menina. Estou na filha de cima. Olha pra baixo. Rorou na mão, velho. Bora cagar, né, soça minha. Tá longe, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Vou rolar um pouquinho, mano. Toma aí. Não, é do moleque aqui. Aqui, aqui. Aqui, tá na minha linha. Lotada, Chico. Tá na mão, tá na mão. Opa, opa. Sai fora. Tá na mão. Olha lá, não é minha, não. É pra mim, Tio. Ó, Chico. É pra mim, Tio. Não vou catear, não. Foi, não? O moleque daqui me cortou, mano. Olha naquelas... Opa, cuidado aí, Farsa. Vou naquelas lá. Aquelas ali embaixo, eu vou. Olha o Pipa, olha o Pipa, olha o Pipa aí, ó. Cata, 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 Márcia. Olha o Pipa vindo no meu, ó. Nossa, mano. Foi o meu. Cadê vindo? Tá vindo embora? Cadê? Tá vindo embora alguma? Aí cortou a faroa, ó. Não, cê é louco. Qual é você, Farsa? Brigadão. Qual é você, Farsa? Obrigado, mano. Fica pro Sergue. Cê é louco, Farsa. Nossa, mano. Aí, rapaziada, aqui o Valparaíso. Olha o Chork, é um descupeiro aqui de Valparaíso. Dá um salve, Chork. E aí? Que satisfação ver você, mano. É nóis, ô. Ó, a carretilha aí. Ó, a carretilha do Timão. Dá seleção, mano. É nóis, ó. Eu porgui essa aqui. Tô nem vendo. Eu porgui essa aqui, ó. Minha sombra lá. Vou mostrar eu agora, hein, ó. Um, dois, três, já. É o Ticagonete. Já vai deixando o like de Valparaíso, fi. Ó, ó a rapaziada aqui, ó. Vem, mano. Ó, ó a rapaziada aí, ó. Olha aí os moleque aí, ó. Ó. Dá um aí, tio. Se você fazer o cabelo, você não descola. E aí? Quero mandar um abraço pro parceiro aí do Sojé dos Campos, ó. O Fábio. O Fábio. Fabião, um abraço, mano. As tecnologias é a melhor do Brasil, aí, ó. É nóis. E aí, mano. Eu fazia os vídeos, cara. Valeu, como você chama? Biel. Valeu, Biel. Leva lá, por favor, mano. Leva lá, por favor. Aí, Digo, aquele lá que é meu irmão, ó. O único defeito que veio é corintiano. Ele é mais novo pra você? Foi tudo mexerando. Foi tudo? Ó. Ó, ótimo, mano. Vai dar pra tirar a rola mais não. É nóis, é nóis. Acompanha, rapaziada. Ó que eu vou erguer, ó. Se a gata tá da hora ou não? Leva lá, parça, leva lá. Tá vermelho, piscando vermelho aqui? Tá. Leva lá, vai lá. Tira aí, Lelec. Tira a selfie aí, hein? Ah, Leandro, só no vídeo, parceiro. Leva aí, Lelec. Eu quero cortar duas. E aí, mano? Aqui, ó. Chega aí, chega aí. Aqui, ó. Vou acertar, vou acertar. Tá da hora, afaziada. Já vou nos dois ali, já. Ele cagou a neta. Ai, caramba. E aí, esse otário? Cortei o meu, já foi, mano. Nossa, velho. Olha lá, ó. Vorguei outra. E aí, mano? Tinha o relão que eu tomei, né? Eu tomo um, eu tomo dois. Você vai ver. Vorguei outra. Tchau! Ó, capriê. Para, borda, para, borda. Vorguei! Para, borda. Não, capriê. Vorguei. Peraí, peraí, vou tirar ela aqui. Peraí. Vai parar um pra mim? Vai parar um aí pra mim? Ai, gringo! Tom! Ó, escão, aí, escão. Ah, olha lá no meu, olha lá no meu, pipa. Eita, peraí, 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 vou enrolar, peraí, vou enrolar, ela tá na linha do outro. Vamos lá, dica, peraí, vou enrolar, peraí, vou enrolar, peraí. Tinha a mão de beber. É, tem que amar, de negros, não fica. Tá na linha do outro. Foi, foi. Relo, gaganete. Ô, perdinho. O que é essa ruído, helo? Abaixa, dico, enrola, rola. Nossa! Foi os dois, mano. E ele é legal, dá um salve, só dá um salve